A dúvida que a maioria das pessoas tem, Hostgator ou Hostinger? Eu sei o que é isso, porque a pior coisa que tem é você comprar hospedagem errado. Existe sim uma diferença gritante entre essas duas hospedagens. E se você errar, você pode se arrepender depois. Eu vou te falar com toda a propriedade do mundo, porque há mais de 17 anos eu trabalho com hospedagens e eu tenho as duas. Tenho a Hostgator e tenho a Hostinger. E eu sei verdadeiramente a diferença delas e eu vou ser totalmente transparente com você aqui. E você que quer pagar barato, quer economizar na contratação da sua hospedagem, no decorrer do vídeo eu vou te falar como contratar sua hospedagem pagando pouco. Antes de mais nada, eu preciso te falar que eu estou aqui para te ajudar. Só para você ter uma noção, olha o que você vai ganhar entrando na Hostinger com o cupom motivando com o link do canal aqui desse vídeo. Você vai ter acesso a um portal de cursos, é isso mesmo. Cursos que são pagos, mas você vai ter acesso gratuito. Só para você ter uma noção, esse curso aqui de como vender em massa como influenciador, essa técnica já fez milhares, dezenas de milhares de reais, tá? Que é uma técnica de venda em massa. Quando você acerta o influenciador, ele divulga o seu produto e você vende em massa. Em 24 horas você assusta quando você acerta o produto e a audiência do influenciador. Aqui eu mostro tudo. São várias, dezenas de, olha o tanto de aula que você está vendo aqui, que você vai ter acesso só deste curso, tá? Para você ter uma noção, o primeiro que eu fechei, eu fiz 23 mil reais no começo trabalhando como afiliado. Eu fiz 23 mil reais, o produto nem era meu, era um produto de afiliado. E eu vou mostrar aqui na tela para você, olha só, eu fiz 23 mil reais com esse produto. E eu vou te mostrar também aqui o valor da mentoria que eu vendo, tá? Com esse método. Então você vai ter acesso a ele completo, completo. Do começo ao fim, você vai estar sabendo exatamente o que precisa fazer para vender com o influenciador. Isso é só um curso, tá? Você vai ter aqui o curso de como começar no digital, o que você precisa saber para começar no digital, as primeiras técnicas que você precisa fazer para você fazer as primeiras vendas, levantar o primeiro capital. Fora isso, tem diversos outros aqui, como você fazer o seu site do começo ao fim, como você utilizar a inteligência artificial para o seu negócio. E olha só que incrível! Esses cursos, eles estão sendo atualizados, vai ter mais cursos também. Deu muito trabalho para desenvolver tudo isso, então a única coisa que eu te peço é que você deixe um like nesse vídeo. E se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber conteúdo maravilhoso como esse daqui. Bom, vamos lá. Qual a melhor, HostGator ou Hostinger? Eu tenho a HostGator há mais de 15 anos e todos os meus clientes de publicidade já passaram por ela. Ela é sim uma hospedagem muito boa, porém, no decorrer dos anos eu comecei a ver algo muito significativo, que é a velocidade. A velocidade, ela é um divisor de águas, principalmente para quem vende na internet, seja produto ou seja serviço. Ninguém tem tempo de ficar esperando o site abrir, hoje está tudo muito rápido. Então a pessoa que está andando na rua ali, usando o seu celular, ela vai abrir seu site. Se ele ficar demorando para abrir, mesmo que seja segundos, você acaba perdendo clientes, tanto para a venda de produto, quanto para a venda de serviço. Por esse motivo e alguns outros, que a Hostinger está na frente da HostGator. A Hostinger criou um data center no Brasil. Isso faz com que seu site abra absurdamente rápido. Ou seja, ele não precisa ir para fora, pegar a informação, voltar e abrir o site. Mesmo que isso seja extremamente rápido, ele vai fazer com que seu cliente espere ali alguns segundos para poder abrir o seu site. E isso começou a afetar diretamente nos meus resultados aqui na internet. E como eu tenho as duas hospedagens, como que eu separei isso? Meus clientes antigos de publicidade, que já estão há muito tempo na HostGator, eles continuam lá, estão felizes com o seu site, está funcionando ok. Porém, no meu caso, que eu preciso de muita velocidade, porque qualquer segundo ali que demorar, eu perco uma venda, eu perco um cliente. Então, o que eu fiz? Eu passei todos os meus produtos digitais para a Hostinger. A minha estrutura na internet, eu foquei na Hostinger, por causa da velocidade. E é tão importante a velocidade, que isso fez eu ter mais resultados. E você que chegou até aqui e quer ter a maior economia na contratação da sua hospedagem, siga o passo a passo. Para você economizar mais de 200 reais na contratação da Hostinger, o que você vai fazer? Você vai descer aqui, clicar em mostrar mais. E aqui já estão todas as informações do plano da Hostinger. Você vai vir aqui, clique aqui. Aqui do lado, está escrito aqui, canal motivando barra Hostinger. Você vai clicar aqui, você vai cair nessa tela. Eu recomendo que você assista o vídeo, porque no vídeo eu falo muitas coisas importantes aqui. Para você conseguir o cupom, para você não perder o cupom. E fora o cupom também, a grande vantagem dos cursos, suporte e grupo VIP também. Aí, você vai clicar em clique aqui. Vai ser direcionado para o site da Hostinger. E aí você vem aqui, hospedagem prêmio, adicionar ao carrinho. 12 meses. E olha o tanto de coisa que você ganha aqui. Você consegue fazer 100 sites nesse plano de hospedagem. É tráfego ilimitado. Suporte 24 horas direto da Hostinger. Certificado de segurança, que é o cadeado em cima do site. Que deixa o site seguro. Cap semanal. Isso aqui é muito importante para você não perder seu site. WordPress gerenciável. A aceleração de WordPress. Ele vem com vários plugins nativos. Enfim, migração de site é completa a Hostinger. Aí você cria a sua conta aqui. Coloca o seu e-mail. O seu telefone. É muito fácil. Ou loga aqui com o Facebook e Google. E aqui você seleciona a forma de pagamento. Cartão de crédito e Pix libera na hora a hospedagem. Então já chega no seu e-mail. Você já consegue fazer seu site. Boleto. As outras opções aqui já são mais demoradas. Então é um exemplo. Eu recomendo, óbvio, cartão de crédito. Já aprova na hora. E você consegue parcelar o Pix. Aí você vem aqui. Selecionou. Selecionou o país. Olha só. Só para você ter uma noção aqui. O valor da hospedagem é R$539. Ele já entrou no desconto. Ele já entrou no desconto muito bom aqui. O domínio você já ganhou. Que o domínio é R$49, R$49,99. Você ganha também o domínio. Isso no plano anual de 12 meses. Você já conseguiu aqui, ó. R$324 de desconto. E aí o total ficaria R$215 para você pagar. Bom, você vem aqui, ó. Tem um cupom de desconto. Aí você coloca o cupom. Motivando. Motivando. Aplicar. Aí entrou o cupom. Olha só. De R$539 foi para R$194. Ah, quero mais desconto. Se você selecionar aqui o plano de 48 meses. Quanto maior o tempo da hospedagem, maior é o desconto, tá? Então, ó. Esse último plano de 48 meses. Ou até mesmo o de 24 meses. Você já vai ter muito mais desconto. Olha só. Chegou a 74% de desconto nesse plano aqui. E depende da época do ano. Ele chega até 80% de desconto. Mas eu recomendo. E você adquira a sua hospedagem quanto antes. Porque quanto mais o tempo passa, mais caro fica. Então, tem um vídeo aqui no canal que eu tava R$150 nesse plano aqui. Né? No plano de 12 meses. Ele dava R$154, se eu não me engano. Então, a tendência é sempre isso. Com um cupom de desconto. Sem um cupom, ele vai aumentar. Ele vai pra R$215. Então, o cupom ajuda bastante. Então, assim. O quanto antes você adquirir a sua hospedagem, é melhor. E você vai pagar mais barato. E assim. Às vezes você fala assim. Ah, mas eu vou pagar esse valor e tal. Só que você tem 12 meses pra você rodar seus projetos. Seja de dropshipping. PLR. Você tem 12 meses. Entendeu? Você parcela isso daqui. Quer ver? Ó. Vou colocar aqui, ó. Parcela isso daqui. No cartão. Pode dar R$16, dividido. Por R$30. Ó. Tá vendo? Menos de... Quase menos de R$0,60 por dia. R$0,54. R$0,53. Uns quebrados. Então, assim. É o mínimo, né? Pra você ter um negócio. Tudo que você for montar, tendo empreendedor. Seja uma loja. Seja, ah, eu vou fazer. Vou trabalhar no iFood. Eu vou fazer, enfim. Qualquer outra coisa que você for inventar de fazer. Você tem investimento. Ah, eu vou vender cachorro-quente. Você tem que comprar o carrinho. Então, a hospedagem é o essencial pra você ter algum projeto na internet. Você vai efetuar sua compra, tudo certinho. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui na página. Depois que você comprar. Você vai clicar aqui e vai chamar no WhatsApp. E vai notificar a equipe que você efetuou a compra. E caindo aqui no sistema a compra efetuada. A equipe já vai enviar pra você o login e a senha pra você ter acesso a todos esses cursos aqui. Mais os outros bônus como canal pra ter acesso. E já vai estar com o suporte também, tá? Dependendo de qualquer coisa. A equipe vai te dar uma orientação aí. Um suporte inicial na contratação da hospedagem. O importantíssimo pra te falar é o seguinte. Esse cupom, ele funciona uma única vez por pessoa. E ele pode desativar alguns minutos assim que você clicar. Então, caso você tenha clicado. Garante a hospedagem pra você não perder essa oportunidade incrível. Uma coisa muito importante é que o sistema da Hostinger barra qualquer informação errada. Então, se você for cadastrar ali os seus dados e utilizar um cartão de um parente. Pode dar problema e você cair na blacklist. Ou seja, não dá pra você comprar porque ele vai aparecer uma mensagem. E depois ele bloqueia até você de contratar a hospedagem. Então, é importante. Se você for usar cartão de crédito. Coloque os dados que vai ser utilizado no cartão de crédito ali na contratação da hospedagem. Não pode ter nenhum tipo de erro. Senão o sistema bloqueia. Caso você tenha qualquer dificuldade na contratação da sua hospedagem. Basta você me chamar no WhatsApp. Nos comentários aqui embaixo do vídeo. No segundo link vai estar o meu WhatsApp. Basta você clicar lá. Eu respondo todo mundo que me chama no WhatsApp. E eu ajudo da melhor forma possível. Então, me chama. Tá com dificuldade, Edu? Deu um erro aqui. Eu não sei o que fazer. Que eu falo diretamente com a Hostinger. Passo pra eles o que tá acontecendo com você. E eles te ajudam ali pra finalizar a sua compra. Vou te mostrar agora rapidamente o painel da Hostinger. Primeiro, ele é muito intuitivo. Ele é muito fácil. A primeira página que vai aparecer pra você. Ela vai te fazer algumas perguntas. Você vai selecionar domínio. Vai ser super fácil, tá? Depois que você passou dessa primeira fase. Aqui você tem o acesso à hospedagem. Então, eu vou clicar aqui em hospedagem. Esse aqui é o meu plano. Eu vou clicar aqui em gerenciar. Só pra você dar uma olhadinha. Eu instalei o WordPress. Então, como eu instalei o WordPress. Se eu clicar aqui no painel de controle. Eu já vou conseguir acessar meu WordPress. Mas eu vou te mostrar um pouquinho mais aqui embaixo. Você tem várias informações aqui sobre a hospedagem. Edu, quero criar uma estrutura própria para afiliados. Dá? Dá. Inclusive, tem aqui um curso aqui embaixo. E eu ensino aqui com a Hostinger. Super fácil. Ah, Edu. Eu quero criar um site. Ok. Maravilha. Você cria com WordPress. Super intuitivo. Super fácil. Pra criar com o WordPress. Então, aqui você tem todas as informações da hospedagem. Muitas pessoas me perguntam. Ah, a Hostinger é completa? Sim. Ela é completa. Você consegue fazer tudo aqui. Ah, o plano prêmio que eu indico. Você consegue ter vários domínios no plano prêmio. Ah, Edu. Eu tenho vários projetos. Eu tenho ideias diferentes e tal. Você consegue aqui na Hostinger, tá? Aqui em e-mail. Daqui a pouco eu volto pra essa página aqui. Ó, aqui em e-mail é super fácil você escolher o e-mail. Ó, você clica aqui, ó. E-mail free. Olha só que fácil, ó. Criar conta de e-mail. Você clica aqui. Já tá no domínio. Já selecionei o domínio. Coloca aqui o e-mail que eu quero. Exemplo. Eu quero suporte. Escrevo suporte. Coloco a senha. Criar. Pronto. Já tem o e-mail suporte criado. Muito fácil. Muito intuitivo. Domínio. Olha só que legal, ó. Obter um novo domínio. Olha como é fácil, tá? Então, eu tenho outro projeto. Digamos que você tenha uma ideia de um projeto novo. Eu clico em obter um novo domínio. Aqui eu já coloco o domínio que eu quero. Escrevo aqui o domínio que eu quero. Depois eu escolho se eu quero .digital. Se eu quero .live. .online.com. .com.br. Entendeu? Você escolhe o que você quer. Na hora que você aceitar comprar o novo domínio, ele já cai na sua hospedagem. Basta você instalar o que você quiser. Então, por isso que eu indico o plano premium. Porque ele é exemplo. Digamos que eu tenho uma ideia de fazer um site para um produto digital que eu quero testar. Então, eu pego o contrato novo domínio. Ele vai aparecer aqui no início para mim. Eu venho e instalo o WordPress. Igual ele está aqui. Igual eu te mostrei, ó. Eu instalo o WordPress. Vou até acessar o WordPress aqui para você ver, ó. Cliquei em painel de controle. Editar site. Na hora que eu clico aqui, ó. Ele já abre o painel do WordPress. De forma muito fácil. Muito intuitiva. Então, assim. Não tem erro, tá? Ah, Edu. Não estou conseguindo. Está acontecendo um erro aqui. É tranquilo. Você entra aqui no chat da Hostinger. Você desce aqui, ó. Iniciar um chat. Já aparece o chat aqui, ó. Enviar uma mensagem. Eles respondem, ó. Menos de 10 minutos. Digamos que você fez alguma coisa que não devia na hospedagem. Fala, olha. Tem como formatar minha hospedagem? Resetar? Eles resetam para você sem problema nenhum. E você consegue mexer na sua hospedagem novamente. Sem ter erro. Sem ter problema nenhum. Voltando lá para a tela que eu estava querendo mostrar. Olha só. Olha aqui. Tudo que eu tenho aqui. Já no meu painel do WordPress. Olha que legal. Atualizações do WordPress, ó. Todas as atualizações automáticas estão habilitadas. Certificado de segurança já está habilitado aqui. Então, agora aqui, ó. Editar site. Se eu clicar aqui em editar site. Eu vou diretamente aqui para a tela do WordPress. Ó. Aqui na tela do WordPress. Uma coisa bem legal para te mostrar também. São os plugins nativos aqui da Hostinger. Então, ó. Esses plugins. Eles já vêm, ó. Limpam cache. Isso deixa muito rápido o seu WordPress. Não tem noção a diferença que dá isso no sistema do WordPress funcionando. Então, ele já vem com alguns plugins muito legal, ó. Plugin de SEO. Ó. Ele vem com esse speedcache aqui, ó. Que legal. Isso tudo é para deixar o seu site mais rápido, tá bom? Então, já vem nativo no WordPress. Olha como que ele funciona. Ele é fluido aqui, ó. Ele funciona perfeitamente. Muito fácil de mexer. Então, não tem erro, tá bom? Edu, quero construir meu site. Como eu falei. Tem um curso aqui embaixo, passo a passo. Uma dica importante também é o seguinte. Quando você vê que tem alguma coisa pendente, ó. Tem uma bolinha vermelha com o número 3 e uma número 1. Então, o que que significa? Tem algumas coisas que eu preciso configurar aqui na hospedagem. Que ficaram pendentes, tá? Caso você esteja com algum problema, não está conseguindo, está com alguma dificuldade. Então, a primeira coisa que você vai ver é isso daqui. É, se tem algum erro aqui que precisa configurar. Se precisar configurar, basta vir aqui na tela inicial. Cliquei nisso. Clicar em configurar. Super tranquilo, você vai configurar. Edu, tem alguma dificuldade? Vem no chat. Conversa diretamente com eles aqui. Que eles, é, resolvem para você. Caso qualquer coisa precisa de mais alguma ajuda, me chama no WhatsApp também. Que eu te ajudo, tá bom? Eu estou aqui para te ajudar. Vou te mostrar agora rapidamente o painel da HostGator. Bom, aqui estamos no painel da HostGator, tá? Então, aqui, ó. Não tem segredo também. É muito intuitivo. Aqui você consegue administrar os seixeiros. Ou seja, os arquivos que você envia. Então, aqui, ó. É, você tem algumas informações aqui nessa parte de arquivos. É, base de banco de dados consegue mexer aqui. Domínios. Então, ah, quero adicionar domínio, ó. Domínios adicionais. Aí você clica aqui. Vai vir para cá. Você consegue adicionar o domínio. Lembrando que você precisa contratar o domínio primeiro, tá? Então, diferente da HostGator aqui. Você consegue contratar o domínio. E ele já entra na hospedagem. Aqui, você precisa entrar no seu painel financeiro. Contratar um domínio. Aí você volta aqui, coloca o domínio aqui. E adiciona o domínio. Senão, não reconhece o domínio aqui na hospedagem. Caso você tenha o registro BR, o que você faz? Abre o registro BR, aponta para o DNS da hospedagem. E aí você adiciona o domínio aqui depois desse processo. Aí, ele abre na HostGator. Você consegue instalar tudo o que você quiser. É, caso tenha dúvida, você é iniciante. Chama o chat. Que eles te ajudam com várias páginas de suporte. Enfim, tá bom? Então, vamos vir para cá, ó. Contas de e-mail. Não tem segredo, ó. Você abre aqui, contas de e-mail. Você consegue clicar aqui em criar, ó. Aí, aqui, você já seleciona o domínio que você quer criar a conta de e-mail. Coloca aqui. Você seleciona o domínio que você quer criar a conta de e-mail. Aqui, você coloca, exemplo, suporte. Aí, eu venho aqui. Coloco a senha que eu quero. Criar. Prontinho. Cria a conta de e-mail. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Dá para você fazer redirecionamento de e-mails. Ó, autoresponders. Tem várias coisas aqui no HostGator, tá? Ela também é completa. Opedagem muito boa, igual eu falei. Porém, em relação a essa questão de velocidade e tudo mais. Eu, hoje, estou focando, estou utilizando apenas a HostGator, tá? Mas, caso você queira a HostGator, no terceiro link aqui, no primeiro comentário fixado, já vai estar o link da HostGator com desconto máximo também. Então, ó. Instala WordPress. Não tem segredo. É aqui. Você clica aqui. Aí, já vem para essa tela aqui. Você vem em instalar, ó. Não tem segredo. Colocou em instalar. Seleciona o domínio que você quer instalar. Rapidamente instala o WordPress, tá bom? Então, ó. Você vem aqui, ó. Volta no painel, ó. Tem essa opção também legal aqui, que você tem várias opções aqui de instalar na sua hospedagem. Então, olha que legal. Quero modelo de portal. Quero fazer um portal. Tem vários modelos aqui. Ah, quero fazer fórum, loja virtual, até rede social. Olha só que barato. Dá para você criar se você quiser. Então, tem vários, ó. Loja. Eu recomendo o WooCommerce, né? Caso você queira uma loja virtual. Que, no caso, é o WordPress com o plugin do WooCommerce. Mas, tem lojas aqui também. É só ver o modelo certinho. Super fácil, ó. Dá para você instalar sistema de vídeo. Olha só. Várias coisas aqui que você consegue instalar. Já vem meio que pronto aqui. Isso é bem legal também aqui na HostGator. Então, voltando aqui. Essas são as informações. Aqui também tem um resumo de ferramentas. Bem prático. Aqui você vai passando para o lado, ó. Você consegue instalar a ferramenta. É bem prático, ó. Você consegue selecionar aqui e instalar a ferramenta que você quiser. Tem blog, portal, fórum, galeria, enfim. Então, esse daqui é o painel da HostGator. Se você ainda não deu um like nesse vídeo, dê um like aqui embaixo no vídeo que vai ajudar bastante aqui o canal. Tá bom? E se não se inscreveu no canal e quer receber conteúdo maravilhoso como esse, se inscreva no canal que aqui eu entrego muito conteúdo de valor. E você que é afiliado, quer saber dicas de como vender na internet, clica nesse vídeo aqui. Que é um vídeo sensacional, onde eu te dou dicas valiosas de como você vender na internet. Obrigado pela sua atenção e até mais.